A chegada inesperada do Metroid Prime Remastered, por aqui no Nintendo Switch, alegrou muito os fãs da Samus, pois a série Prime conquistou milhares de fãs quando chegou no GameCube. Já que a perspectiva 2D clássica da série dava a vez ao ponto de vista em primeira pessoa, ou o conhecido FPS, que antes que me pergunte se esse é ou não um game de FPS, eu te afirmo que é, mas vai além disso, pois aqui temos um autêntico Metroid, então se busca um jogo para atirar, recarregar e voltar a atirar, eliminando inimigos à sua frente, talvez esse não seja o seu jogo. Mas se busca um Metroidvania bem raiz, só que com FPS, então você terá um prato cheio aqui. Mas para te ajudar a decidir se Metroid Prime Remastered é para você, ou não passa de puro saudosismo dos fãs da série, eu vou te mostrar de forma bem objetiva e direto ao ponto, aspectos positivos e negativos que tive nas minhas 17 horas de gameplay, que podem parecer pouco, mas elas me levaram duas semanas, pois fui jogando a pequenas doses para aproveitar bastante o game. Sem enrolação, vem comigo. Primeiro, deixa eu te falar do ponto mais positivo que temos aqui, o visual do game. Por se tratar de uma remasterização, hoje estamos acostumados a ver trabalhos duvidosos, onde precisamos de uma lupa para achar modificações do game, mas aqui não. Todo o visual do game é incrível e faz jus a outros games lançados por aqui no Switch, então não se trata somente de uma repaginada no visual para impressionar os fãs das antigas do game, mas sim um visual moderno e atualizado para um jogo de 2023, que se não tivesse no título a remasterização, poderia fazer novos jogadores acharem que é um game feito do zero e novo na série Metroid. Outro ponto extremamente positivo é o seu level design, que é o fato dos mapas serem extremamente bem construídos, aliados com habilidades que foram distribuídas pelo jogo, de forma que fazem o teu IV nas dezenas de vezes por mesmos mapas serem sempre prazerosos, já que a cada novo poder adquirido, você tem novas possibilidades em locais já visitados, te fazendo explorar bastante o jogo em busca de todos os segredos. Além de permitir aos fãs mais fiéis de Metroid sentir que o mapa 3D não tirou o encanto que tinha nos mapas 2D, pois aqui temos plataformas para pular, áreas que exigem atenção do jogador e inimigos bem posicionados, tornando cada pedaço do mapa um quebra-cabeça com ação, que aliás, os puzzles do jogo são ótimos, te fazendo parar para pensar, mas não te frustrando por serem impossíveis de resolver sem um guia. Tudo é muito intuitivo, até porque o jogo continuou sem legendas em português do Brasil, um ponto negativo ao game para nós brasileiros. Mas por tudo ser visualmente distinto e bem auto-explicativo muitas das vezes, você consegue resolver tudo na intuição ou nas poucas traduções de alguns textos na tela. Mas, mesmo assim, fica esse ponto negativo, pois custaria pouco adicionar legendas em português nesse jogo para nós. Agora me permita falar um pouco da ação do jogo. Algo que os desavisados ao ver o jogo em primeira pessoa, ver trailers mostrando tiroteios, podem achar que estamos somente falando de um FPS com roupagem de Metroid. Por aqui, a ação é parte do quebra-cabeça. Não temos um tiroteio como num Halo ou COD, pois temos um auxiliar de mira, que não diferencia tiros em partes do corpo para gerar mais ou menos dano. Os inimigos são somente parte do desafio de passagem dos mapas ou aquisição de habilidades. E não me entenda mal, isso não significa que o combate é fácil. Por conta dos inimigos terem resistências e fraquezas que devem ser exploradas, se não, os mesmos são invulneráveis a todos os demais danos. Você terá combates divertidos e desafiadores, até porque o jogo mantém uma estrutura do original, onde pontos de salvamento são fixos e sem checkpoint. Então, morrer em um ponto da sua exploração significa voltar todo o caminho que você perdeu até chegar lá. Sendo punitivo para os não familiarizados com Metroidvanias, mas te ensinando a dura lição da vida da Samus, caçando monstros em planetas perigosos. Mas como elogiei muitos aspectos do jogo, agora deixa eu te falar alguns pontos que me incomodaram durante minha aventura no game. Por se tratar de uma remasterização e não um remake, conseguimos ver que as salas são pequenas em sua maior parte do tempo, justo por conta das limitações técnicas da época, algo que no remake teríamos salas maiores possivelmente, além da quantidade de inimigos reduzidas para o padrão dos games atuais, já que salas com 4 a 6 oponentes serão o seu habitual visto por aqui, justo por limitações do jogo base, mas que para um jogador mais atento já torna o desafio previsível em alguns momentos, pois você sabe que não enfrentará determinados inimigos em quantidades maiores. Além de termos na parte final do jogo uma quebra de ritmo enorme, com uma obrigatoriedade para finalizar o jogo, que não vou falar aqui, mas quem jogou o original ou esse remaster vai saber e vai concordar comigo, pois é uma quebra de ritmo que os jogos atuais não usam mais. diferentes, diferente dos antigos, onde queriam aumentar o tempo de jogo e te faziam cumprir determinados objetivos exaustivos. Eu mesmo cheguei na parte final do jogo cansado, diferente de todas as demais horas jogadas, que foram muito divertidas. E deixa eu te falar alguns pontos soltos que não falei antes, mas que são importantes. O jogo funciona muito bem aqui no Nintendo Switch, sem bugs, crashes ou falhas técnicas, sendo impressionante em performance em todos os mapas, com mais ou menos inimigos em tela, explosões, objetos e movimentação. Você terá o jogo funcionando de forma incrível. Quem tem um Switch Lite ou joga bastante com o Switch na mão, se pergunta logo se o game está bonito da mesma forma somente na tela do Switch. E a resposta é sim. Na telinha o jogo continua bonito e com a mesma performance, então, na dock o game aumenta a resolução, mas no modo portátil, o game continua com as mesmas texturas e fluidez, sendo um excelente jogo para jogar assim, já que não exige conexão com a internet e não tem multijogador, algo que não citei antes, mas por se tratar de Metroid, temos aqui uma aventura solo e offline. E falando nisso, eu não te falei nada da história do jogo, não é? Fiz de propósito, pois uma das partes mais legais do game é a sua experiência ao jogá-lo, explorar e entender por si mesmo o que a Samus está fazendo naquele planeta. Então, quanto menos você souber, mais divertido será para você. Mas agora vem o ponto mais importante. Vale a pena pagar os 200 reais no Metroid Prime Remastered? Eu te digo que se você gosta de Metroid, games com exploração, ir e vir nos mapas em busca de habilidades, etc., esse jogo é incrível, ainda mais por te colocar em primeira pessoa nessa aventura da Samus, algo que é incomum em jogos similares, que continuam criando aventuras em 2D, pois fazer um leve design para esse tipo de jogo em 3D exige muita habilidade da equipe de criação do game. Mas agora, se você viu o game como um FPS de Metroid, onde você vai sair por aí atirando em tudo e ação desenfreada, sinto te dizer que esse jogo não é para você. É mais fácil pegar um outro FPS com o valor e o seu investimento. Agora me diz aí, Metroid Prime Remastered é ou não para você? Você já jogou ou pretende jogar esse game no seu Nintendo Switch? Você tem alguma dúvida do jogo que eu não falei no vídeo? Deixe aqui nos comentários que eu mesmo vou ler, responder e bater esse papo com você, além de outras pessoas que irão passar por aqui. Para termos essa conversa juntos, inclusive eu deixei passando dois vídeos aqui do canal para você. Eu tenho certeza que algum deles será legal para continuarmos conversando de Nintendo Switch por lá. Abração e até mais!